O comando grep é um dos comandos mais utilizados no Linux. Ele serve para encontrar linhas de texto que seguem um determinado padrão, geralmente definido via rejex ou, se você preferir, expressão regular, e costuma ser utilizado com operadores como pipe ou até mesmo redirecionamento de saída. É um comando com muitas opções, então me focarei em apresentar três. A primeira, i, a mais simples, é a "-i". Quando ela está ativa, o comando irá tratar letras maiúsculas e minúsculas como sendo a mesma coisa. Assim, geralmente a saída será maior do que com um comando normal. Aqui temos um exemplo de um comando que mostra todas as pastas ou arquivos que começam com a letra A, independente de serem caixa alta ou caixa baixa. A segunda opção que eu irei mostrar é a "-v". Ela inverte a lógica do comando. Assim, ao invés de procurar por arquivos que começam com a letra A, apenas linhas que não correspondem ao padrão serão mostradas. Aqui, com o mesmo exemplo, temos todas as pastas e arquivos que não começam com a letra A. A terceira opção é a "-r", que recebe uma pasta X após a rejex. O comando grep irá então procurar por ocorrências do padrão em todas as pastas, arquivos e subpastas de X. Veja um exemplo. Aqui, tenho todas as chamadas à função len neste projeto. O arquivo que ela ocorre e onde. Ou ainda mais simples, todas as chamadas à função toString do Rust. Se eu combinar com o comando wc, dá para saber quantas chamadas a essa função tem no projeto, 829. Se ele receber a entrada dos dados via stdin ou redirecionamento de saída, ele trabalhará com esses dados. Caso contrário, irá procurar correspondências nos diretórios especificados nos parâmetros, especialmente com a opção "-r ativa". É um comando muito útil para corrigir erros em projetos muito grandes. Como chamadas erradas a uma função ou método. Assim, basta usar o grep para saber exatamente onde esses erros estão. Por exemplo, com este comando, eu posso ver todos os arquivos do meu projeto que não tem nenhum teste programado. Bom, por hoje isso é tudo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que eu irei responder. Até logo!